Vamos fazer um doce maravilhoso? Comece separando umas 4 a 5 nozes inteiras e o restante vocês irão cortar em pedaços pequenos. Utilizamos uma bandeja de nozes. Agora você coloque na panela 395 gramas de leite condensado, uma caixinha ou uma latinha inteira de leite condensado. Acrescente 200 gramas de creme de leite, uma caixinha e acrescente as nozes picadas. Mexa no fogo médio o tempo todo, não pare de mexer para ficar com boa textura. Está pronto quando começar a aparecer o fundo da panela. Veja que solta do fundo. Agora passe para uma vasilha de vidro ou uma travessa. Agora você vai levar 100 gramas de chocolate branco a milcro-ondas para derreter. De 30 em 30 segundos você para e dá uma mexida. Aí você acrescenta meia caixinha de creme de leite. Isso vai dar 100 gramas de creme de leite. Misture bem e jogue por sobre o doce. Decore com as nozes e leve à geladeira. Ótimo. Ficou muito feio. Vamos colocar aqui na frente. Não, mas esse no prato fica feio, mas ficou mais bonito. Não, não estou com o geral. Não. Vai, mamãe. Eu vou fazer. Quem está sentando? Ah, alguém se eu vier e falar sobre a descoberta de bissexual.